O programa de inclusão digital é uma bandeira do Ministério da Ciência e Tecnologia e corrobora um programa nacional de inclusão digital com outros dois ministérios, Comunicação e Planejamento, que pretende já estar um programa em curso e levará 5 mil telecentros comunitários, onde são 10 mil bolsistas, esses todos via CNPq. Então, o CNPq, além das bolsas que se concede para a pesquisa, concede para professores e vai conceder também a monitores. É um importante papel do Estado, onde permite que monitores possam interagir com a academia, com os institutos federais, em prol da capacitação dos usuários desses telecentros, inclusive participam de redes de formação. A CICIS vem investindo fortemente na redução das desigualdades sociais, que se mostram em alguns dos números apontados pelo relatório da Unesco. Que programas são esses? São programas de arranjo produtivo local, são programas de centro vocacional tecnológico, são programas de extensão tecnológica, programas de segurança alimentar e nutricional, inclusão digital. E cada um desses programas busca interagir com o outro, trazendo o que nós denominamos convergência social. Um arranjo produtivo local é um aglomerado de empresas e nós identificamos, através do apoio a esses projetos, um gargalo tecnológico ou na gestão. A intervenção do Estado, nesse momento, é de levar capacitação ou enfrentar o gargalo tecnológico, onde as empresas desse aglomerado se beneficiam. Outra política que vai convergindo com essa temática é de formação. Um arranjo produtivo local sem a mão de obra qualificada, ele peca. Por melhor que seja a gestão que nós trabalhamos ou vencemos o gargalo tecnológico, se não for dada formação às pessoas que ali se empregam, dificilmente essas empresas vão se manter no mercado. Então, o Centro Vocacional Tecnológico, o próprio nome diz vocacional, é um dos laboratórios desses centros que busca atender às demandas por formação qualificada desses empregados nas empresas do arranjo produtivo local. E uma terceira política que também busca convergência é a inclusão digital. Não se pode conceber hoje formação sem pensar na capacitação continuada ou capacitação permanente. Então, os projetos de inclusão digital se pretendem interagir dessa forma e buscam hoje consolidar essa política pública de convergência de inclusão social, onde os três programas e ações conduzidos pela Secretaria de Ciência e Ecologia para a Inclusão Social tendem, aproximar cada um desses projetos e cada um desses atores para potencializar.